E aí pessoal, o assunto de hoje são 9 dicas para economizar dinheiro. Se tem uma coisa que eu posso falar que eu sou bom é economizar dinheiro. Isso aí há muito tempo, desde pequeno, tanto que a minha fama na família, entre amigos assim, é de ser meio mão de vaca, o que eu acho que não é verdade. Mas nessa parte de economia de dinheiro eu realmente tenho algumas dicas, alguns hábitos que me ajudam bastante a economizar. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 9 desses hábitos que podem fazer com que vocês consigam juntar mais dinheiro ao longo do mês. Para que quando chegar no final não fique sobrando dia e faltando dinheiro. Aproveitando, eu gostaria de pedir para o pessoal que ainda não é inscrito no canal para clicar na moedinha e se inscrever para ficar sempre a par de quando eu lançar qualquer tipo de conteúdo novo aqui no YouTube. Então começando, a primeira dica, anote seus gastos em uma planilha. E eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link lá para você mais rico onde tem uma planilha que pode ser baixada gratuitamente para poder dar um norte para o pessoal que não tem esse hábito de anotar os gastos em uma planilha. Ali você deve anotar tudo no começo, até você pegar esse hábito de ter um controle maior. Porque se você não souber para onde está indo o seu dinheiro, você não tem como saber no que você está gastando mais, no que você pode cortar. Tem uma frase que diz, o que não pode ser medido não pode ser controlado. Então meça os seus gastos para você saber onde você pode gastar menos ou gastar mais e no geral conseguir reduzir os montantes. Ter a consciência de para onde está indo o seu dinheiro. A dica número 2 é separar e investir um dinheiro logo no começo do mês. Os educadores financeiros geralmente falam para que a gente separe 10% do dinheiro para investir no começo do mês. E isso de ser no começo do mês é realidade, tem que ser assim, porque se você deixar para investir o dinheiro que vai sobrar no final do mês, quase sempre não vai sobrar nada a ser investido. Então adquira esse hábito, no começo do mês já separa um montante que seja 10%, quanto mais melhor, para que você invista logo de cara. Assim você já evita de gastar esse dinheiro, já não conta mais com ele e já está colocando ele para gerar frutos para você. Porque com os juros compostos agindo sobre ele, depois de um tempo você vai ter uma grande quantia acumulada. A terceira dica é não pague juros desnecessários. Se você deixar a conta vencer e pagar depois de 2, 3 dias por pura desatenção, você paga multa, paga juros. E somando as várias contas, luz, água, gás, cartão de crédito, você vai ter no final um dinheiro considerável, vamos botar assim, principalmente ao longo do tempo. E a gente não pode subestimar o poder das pequenas quantias. Se você tem condições de pagar sem prender as suas contas, pague, porque aí você vai estar economizando esse dinheiro dos juros que você ia jogar fora de maneira desnecessária. E jogar dinheiro fora, isso quem está aqui no Você Mais Rico não pode fazer nunca. A dica 4 é cuidado com o cartão de crédito. Eu compro tudo no cartão de crédito, eu já expliquei isso num vídeo onde eu falo sobre milhas, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, quem ainda não viu. Porque o cartão tem alguns benefícios, ele aumenta o seu poder de compra, você consegue juntar esses pontos para trocar por milhas ou outros prêmios, você não precisa ficar andando com dinheiro o tempo todo. Mas apesar da parte boa, ele também tem uma parte muito negativa se você não soubesse controlar. Se você é daqueles que não consegue dimensionar os seus gastos usando o cartão de crédito, é melhor nem ter. E o cartão também te dá liberdade de comprar por impulso, algo que pode ser muito perigoso. Com o cartão de crédito na mão, você cai na tentação de comprar coisas que você não precisa, para impressionar pessoas das quais você nem gosta às vezes. Só porque é um item que está na moda e você acha que tem que ter e com o cartão você pode comprar. Além disso, os juros do cartão de crédito são exorbitantemente altos. Se você tiver desatenção quanto a duas dicas, essa de tomar cuidado com o cartão e de pagar as contas em dia, você vai estar perdendo dinheiro em uma velocidade muito rápida. Por isso, pague o cartão em dia e use o cartão para comprar somente aqueles itens dos quais você precisa. Que, aliás, é a próxima dica. Não compre nada que seja desnecessário. O pai de um amigo meu, isso o meu amigo me contando, ele tem mania de comprar azeite quando ele vê o azeite barato. Só que um azeite dura 3, 4, 5 meses, né, dependendo do uso da pessoa. E uma hora eles foram vê-lo no armário do pai dele e já tinha mais de 20 azeites lá dentro. Ele estava jogando dinheiro fora, por mais barato que tivesse o azeite, a não ser que a gente tenha um surto de hiperinflação e o azeite valorize muito, ele está imobilizando o dinheiro dele. Então não fica comprando besteira, até besteira que pode estar barata, porque no final das contas você pode nem chegar a usar aquele item. Isso vale para muita coisa. Então pensa bem, faça suas compras com propósito. E a dica número 6 é pesquise antes de comprar. Sempre pesquise muito. E hoje em dia é muito fácil pesquisar qual o lugar que vende com o melhor preço, graças à internet. Você entra no Google, digita lá o que você quer comprar, TV LCD, 42 polegadas, marca tal, se você tiver uma preferência de marca. E vai listar vários locais que vendem essa televisão. E tem outra ferramenta também muito boa, que é o Buscapé. Você bota no Buscapé, ele vai te dar um comparativo de preços no final da página. Vai estar lá também descrito como é que está flutuando o preço daquele produto. Então com isso tudo fica mais fácil. E depois que você escolher a loja, lembra de entrar no Mélios, que eu já fiz um vídeo falando sobre Mélios, vou deixar aqui. Que é um site que te dá desconto e dinheiro de volta comprando pelo link que eles oferecem. Às vezes você consegue ganhar 5, 10% de desconto usando o link do Mélios. Para quem não sabe do que eu estou falando, não deixem de ver esse vídeo. Dica 7. Todo mundo já ouviu aquele velho ditado do barato quase sempre sai caro. Então na hora de comprar principalmente coisas mais caras, computador, televisão, tenta comprar de uma marca boa. Porque às vezes você pode comprar de uma marca, o pessoal chama aí, xinguirinho, um negócio meio ruim. E com isso vai estar perdendo dinheiro. Aquele produto vai quebrar, você vai ter despesa com manutenção. Vai ter que se aborrecer para exercer a garantia, se tiver a garantia. Por isso dê atenção, pesquise para ver quais são as melhores marcas. Porque às vezes é uma economia boba. É uma economia que na verdade não é economia. Você poupa na hora de comprar, mas depois é aborrecimento, é estresse, é perda de tempo. Então na hora de comprar, compra coisa boa. Coisa boa, dura. Pode custar mais caro, mas é aquele mais caro que compensa. Oitava dica, não tenha medo de pedir desconto. Eu gosto de falar que maluco não é quem pede, maluco é quem dá. Então eu sempre peço desconto, sempre, sempre peço desconto. E não importa o preço do produto. Se eu puder dar uma choradinha, eu sempre vou pedir. E até tem uma dica muito legal para isso. Você tem que chegar no vendedor, você vai fazer assim. Tudo bom? Quanto é que está custando aquilo ali? E ele vai falar um preço, 100 reais. E você fala. E com desconto fica quanto? Na hora. E ele acaba sempre ficando meio sem graça e fala que dá para dar um descontinho, baixar. E com isso você consegue economizar sempre. E a última dica do vídeo é para aproveitar as épocas de promoção. Tem épocas em que é muito melhor comprar certas coisas. Aqui no Brasil está ficando famosa a Black Friday. Às vezes tem uns descontos muito bons. Várias vezes pode ser enganação também. Mas os descontos costumam ser consideráveis. Mudança de estação, tem roupa que entra em liquidação. Aí aproveita essa hora para comprar. Tem lojas que dão descontos no mês do aniversário do cliente, quando ele faz um cadastro na loja. Quando você vai ao mercado, tem dias onde alguns itens estão em promoção. Na quarta-feira é a carne mais barata. Na quinta é o produto de limpeza. Enfim, aproveite esse tipo de promoção porque você também consegue fazer uma economia nessas épocas. E juntando todas essas nove dicas, você vai conseguir economizar um montante legal. E você economizando isso para depois investir, esse dinheiro vai começar a trabalhar para você. E como eu falo, no longo prazo, todo mundo consegue ficar rico. A fórmula é simples, né pessoal? Você tem que gastar menos do que você ganha e investir a diferença. E com essas dicas eu acredito que você vai conseguir gastar cada vez menos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um curtir aqui para a gente. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E até o próximo vídeo. E use o cartão para comprar somente aqueles itens que você não precisa. Que aliás... Use...